Simulitão viveu 13 anos em Londres, onde trabalhou em diversos restaurantes. Lá ele se aprofundou e decidiu que gostaria de trabalhar com a gastronomia tailandesa, pois seus aromas e sabores cativam os mais exigentes paladares ao redor do mundo. Para ele, o segredo dessa gastronomia é a harmonia dos sabores, que misturam tudo, né? Cada receita, os principais elementos degustativos, doce, salgado, amargo, azeite, está tudo lá. É picante, então é isso aí. Então essa é a dica do que nós vamos ter para o jantar. Nós vamos saborear as maravilhas criadas por ele, o Grand Chef Charat Rony Cornish. Rony, meu irmão, eu estava falando dessa história de Londres. Para você ter ideia, durante muito tempo... Antes de mais nada, obrigado por ter vindo. Obrigado. Londres, durante muito tempo, foi considerado o lugar onde pior se comia no planeta Terra. Era um horror. Era aquele frango cozido na água, branco, aquela coisa medonha, tudo com molho de hortelã. Um terror. De repente, é referência internacional de alta gastronomia. Para nós, somelieiros, inclusive, o melhor curso que eu fiz de harmonização foi lá. Exatamente. Que coisa engraçada, né? Quer dizer, você sabe tanto de harmonização de vinho com comida. Lá, meu irmão, ninguém acredita. Quando eu falo essas coisas... E essa história tua lá de Londres, estou passado pela Inglaterra, foi o que te ajudou na criação do Namga? Sim. Experiência, né? Bastante experiência com restaurante. Na verdade, foi de lá a ideia, porque é muito comum. Restaurantes tailandeses, indianos, toda esquina, né? Aí volta para o Brasil, cadê essa culinária que é tão maravilhosa? A indiana já existia aqui no Brasil há algum tempo, né? Sim, alguns restaurantes. A Thai... Você sabe que teve uma coisa Thai aqui? Posso falar, porque não existe mais, que era ali no fim da 9 de julho? Thai Gardens. Thai Gardens. Maravilhoso. Rapaz, acabou! Pois é. Os caras saíram, não entendi porque até hoje era luxo asiático. É. Era uma gastronomia de primeira grandeza. É uma proposta diferente da nossa, né? Pois é, meu pai trabalhou na Tailândia. Tem uma coisa de primeiro mundo, a comida de lá. Os drinks, tudo. Acabou, eu não entendi porque. Não deu certo? Não posso responder por eles. Meu Deus do céu. Não tenho como. Que é um grupo, na verdade, é um grupo tailandês, mas que está em Nova York e que está na Espanha também, né? Muito forte, né? Na Cataluña, em Barcelona. Enfim. Bom, ela é, a gastronomia tailandesa, ela é bastante característica, né? Agora, quem não é fã de pratos muito spice, como é que faz? Não tem problema nenhum. O sabor está ali igual, é só tirar a pimenta. A gente trabalha muito com fruta, leite de coco, várias proteínas para vegetarianos também, tofu e não precisa ter pimenta para um prato ser saboroso. Tá. O que você vai fazer hoje? Hoje... Hoje... A visão classe do cara não é brincadeira, ela é coloridíssima, olha. Tem que ter muita cor, realmente, na culinária. É... É... Pra você, eu vou fazer um curry massa médio de filé mignon, que é bem clássico tailandês, com arroz de jasmin cozido a leite de coco. Gosto muito também. E eu vou tirar esse filé mignon e fazer um outro curry para sua outra convidada também, que ela não come carne. Sim. E... Convivi com isso a minha vida inteira. Meu pai é vegetariano e talvez por isso ele tenha hoje 95 anos de idade. Só que eu como ficha, eu como botão de fogão, eu como assadeira, não precisa nem, com pala e tudo, manga com casca. Botou sal, botou açúcar, pode dar que eu como tudo. Então vai ser fácil. Agora, eu fui criado numa casa semi-vegetariana que meu pai... Eu sempre falei, o teu capinzinho tá pronto, pai, quando ele vai à sala em casa. É, mas no restaurante mesmo, a maioria dos pratos, você escolhe entre as proteínas. Filé mignon, camarão, lombo, frango ou tofu. Então assim, todos os pratos você pode fazer eles vegetarianos. Então o seu leque abre bastante, né? É, porque não tem problema, veja bem, cerimonial, por exemplo, nas missões diplomáticas do meu pai, quando chegava o cara vegetariano, aquele susto e mais, absteme, não toma nada, brindava com água, com aquela seven-up, essas coisas que tem lá fora do Brasil, né? E dava tudo certo, o cara nunca comeu carne, né? E tá em 95, o que é muito bom. Rony, muito obrigado por ter vindo. Esse é o Rony Cormes, assina a cozinha do Namgar, que fica na Apiacais 92, em Perdizes. Rua Apiacais 92, em Perdizes. Aproveita que restam hoje pouquíssimas casas de gastronomia Thai. O telefone dele é o 36761774, ou se você preferir, www.nanga.com.br. Obrigado, querido.